Conversando passado, era um mano assim atribulado, muito atribulado, eu trabalhando de segurança Ipatinga, eu trabalhava na praça Caratinga de segurança, tomava conta do bairro inteiro As polícia de Ipatinga, na época do Tiatino, naquela época, eles achavam interessante Um rapaz olhar um bairro todo e manter a paz e ficar tudo tranquilo no bairro a noite toda Eles achavam aquilo engraçado E era uma época que chovia muito, chovia muito, a gente tinha que ficar o tempo todo na chuva Aquela coisa toda Eu já estava muito, assim, ostensivo a minha vida, a minha vida, o relacionamento não estava bom Já tinha relacionamento que... Eu estava aquela vida de solteiro, aquela vida de trabalho na noite toda Aquilo me bateu uma tristeza E eu morava nessa época lá no Betânia, na rua Manilha Lá na casa do Noquinha, mais a Maria, um predinho Ele é um amigo meu, gosta demais de mim, a Maria também E na época eu me revoltei e fiquei muito bravo com Deus naquele dia Falei, fiquei, nossa mãe do céu Falei que se Deus existisse, Ele me dasse um milhão naquele dia Porque eu já não aguentava, né Ver os meus pais em dificuldade, minha mãe em dificuldade Eu não aguentava aquela... Eu falei assim, e a minha também Fiquei revoltadíssimo com Deus Falei, Deus, você não existe e tal Porque se existisse, a minha vida não estava assim Se o Senhor Deus, Criador, existe Me dá um milhão hoje Pedir um milhão, um pouquinho de empatia Peguei Esse dia eu resolvei Eu colocava o Segurança Segurança Taoísta Eu colocava no bairro Aquela Tinga, ali no centro de Patinga Depois da roda, eu colocava assim Na frente da casa, Segurança Taoísta E todo mundo pagava Eu revoltado, trabalhar, trabalhar Não podia dormir nem uma noite com a namorada Tinha que... Revoltadíssimo E... Rumei aquela briga com Deus Muito revoltado Fui embora trabalhar E fui pregando os cartazes Quando eu cheguei Quando eu cheguei de frente Rodei a Praça Caratinga Andei no bar, rodei a Praça Caratinga Quando eu cheguei de frente ao Cordeiro Tinha uma bolsa no chão Muito grande Uma bolsa grande assim Grande Eu peguei aquela bolsa E olhei aquela bolsa Estava toda cheia de dinheiro Em nota Pacote de dinheiro Olhei o nome de uma moça Que estava lá Era da Fundação São Francisco E era... Aquela bolsa de dinheiro Estava lá Meia noite e meia Mas eu rumei um apego com Deus Rumei uma briga com Deus E estava lá aquele pacote de dinheiro Uma bolsa grande Uma bolsa grande Mas estava o nome da pessoa Peguei, guardei Guardei o dinheiro Guardei o dinheiro Quando chegou Lá pras Quatro horas da manhã Aparece um casal Diz que tem uma segurança aqui no bairro Aqui Que Aqui o seu trabalho Perdi um dinheiro Só que a pessoa Quando se trata de dinheiro Aparece vários donos Vários donos E eu tinha arrumado um conflito com Deus Que eu pedi um milhão naquele dia E o dinheiro estava tudo na borracha Assim A borracha Amarrada Eu dei um tempinho E disse assim Não achei não Mas eu estava querendo um tempo Para ver se aquelas pessoas Poderiam ser dono mesmo Interno Aí olhei bem Para o rosto da moça Olhei assim Para o homem Falei Qual o seu nome? Ela falou o nome Está tão estressado naquele dia Que Só sei que Ela trabalhava na fundação E era atendente da fundação No ano de 2003 2002 2004 Mais ou menos Não sei nem a época Quer dizer Sei a época Mas Era um ano Todo atordoado Era muito problema Que eu tinha E eu disse a moça Falei assim Espera aí Quando eu vi Que era ela E peguei E entreguei a bolsa O problema É que A moça Não me agradeceu Começou a brigar Com homens Não brigando Em si E era eles Que eram donos E Deus Me deu aquele dinheiro Que eu pedi Seis horas da tarde Mas pareceu um dono Que queria ver Que a maior riqueza Que eu teria É dar o tempo Ao tempo Sem pegar nada De ninguém E eu Entreguei aquele dinheiro Só que Eles saíram Cantando pneu E não agradeceu Talvez Depois desse vídeo Que eu faço Né Esse pessoal Ainda esteja vivo Né Essa moça E esse rapaz Pode me agradecer Ao vivo Que isso É importante Essa pessoa falar Assim Esse fato Aconteceu O fato Que eu conto No meu youtuber Porque Os meus youtubers São mais educativos Autoajuda Né São mais educativos Para autoajuda E Eu sempre Fui criado na rua De criança Quando eu era menino Eu saia Do portão Do meu avô E da minha avó E saia andando Peladinho para a rua Com um ano e pouco Prendendo a andar Eu sempre gostei Eu sempre gostei E eu sempre gostei De conversar com pessoas Eu sei Eu não sou aquele tipo De pessoa Que trata bem Só os de casa Para mim Todo mundo É minha família Eu gosto de pessoas Eu gosto de comunicar Com pessoas E esse fato Se aparecer Né Se as pessoas Aparecer Né E agradecer Dinheiro Um abraço A todos Fica todo mundo Com Deus Jorge Almeida Um beijo A todos Sinta-se Todo mundo Abraçado E fica Com Deus